Música Nós estamos aqui abraçando o colégio de aplicação Para abraçar também a reivindicação de todos os professores, técnicos e estudantes Para uma educação pública de qualidade Música Dilma, vamos valorizar a educação aqui no Brasil Sem educação não tem futuro melhor Música Nós somos representantes do Grêmio A gente está com essa capa, parece meio estranha, mas é uma capa de invisibilidade A gente está mostrando que a gente está invisível para o governo Então a gente quer, meio que ao longo dessas passeatas, dessas coisas É tirar essa capa e mostrar que a gente voltou a ficar visível E que eles prestem atenção para a gente Oi Dilma, eu sou a professora Andréia Não somos invisíveis, nós somos os professores Da Rede Federal de Ensino que você coordena Por favor, olha para a gente, mas enxerga, tá? Música 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 É uma terra adorada, entre outras minhas, pro Brasil é uma pátria amada. Dos tios desde sol e fã, gente, é uma pátria amada, Brasil. Não tem dinheiro pra educação, não tem dinheiro pra banquérias, pra ladrões. Sai do chão, sai do chão Quem defende a educação Sai do chão, sai do chão Quem defende a educação Sai do chão, sai do chão Quem defende a educação É no ar Fiat dos Hispsanos